Fala galerinha, pessoal bom dia, boa tarde e boa noite, turminha maravilhosa, se liga aí que nós vamos corrigir hoje aquele exercício que eu passei na aula passada, tá bom? Dia 22, sigamos aí firmes, fortes e com muita fé, tá pessoal? Vamos lá! Então vamos lá galerinha, pessoal vamos corrigir aqui, a nossa primeira questão nos diz o seguinte observe a chargue abaixo, e aí na chargue você pode observar uma locomotiva, os trilhos estão tortos uma imagem também que nos revela o sol e o maquinista diz o seguinte o engenheiro não esperava um verão tão intenso, e a pergunta é as deformações geralmente encontradas nos trilhos de trem podem ser explicadas por meio? Galerinha, o que faz, o que provoca essas deformações nos trilhos de trem, tá? Inclusive foi o que a chargue sugeriu, né? Porque ela indica uma temperatura elevada tanto na fala do motorista, como também na imagem que nós temos o sol presente é justamente o fenômeno de dilatação térmica, ok? O que ocorreu aí foi que os trilhos dilataram, ou seja, eles tiveram uma crescima em seu tamanho devido ao aumento de sua temperatura, e aí como eles não tinham locais para se expandir, né? O engenheiro não previu que eles aumentassem tanto, e aí os trilhos entortaram, tá bom? Então nesta questão, a opção correta seria a letra D, tá? O fenômeno que justifica esse efeito nos trilhos é o fenômeno de dilatação térmica Sigamos agora, pessoal, para a questão 2 Na questão 2 diz o seguinte Observe a chargue abaixo Marque a melhor opção em relação ao acontecimento descrito por ela Gente, olha o que aconteceu Na primeira parte a gente tem aqui, ó Um cara bem mais forte, tá? Um cara fortão Tentando desatarraxar uma porca Inclusive ele diz assim Não consigo desatarraxar esta porca E aí vem outro cara bem mais pequeno, tá? Bem mais fraco, teoricamente E diz o seguinte Eu consigo Ele consegue realmente, tá? E ele só fez o que? Ele pegou a porca Olha aqui E aqueceu na chama de uma vela O que aconteceu, pessoal? Que fez com que essa porca esteja mais fácil de abrir, né? Mais fácil de desatarraxar A pergunta é Para afrouxar a porca e desatarraxá-lo O personagem da tirinha esquentou ela Pois Aí a opção A Ao esquentar ela irá diminuir Galerinha, não, né? Se você esquentar algum objeto, algum corpo sólido Ele vai dilatar, ele vai aumentar Perfeito? A opção A descarta logo A opção B Ao esquentar ela O parafuso irá diminuir Galerinha, você está esquentando a porca O parafuso continua Pelo menos, teoricamente Na mesma temperatura, né? Então, nada vai acontecer com o parafuso A tendência é somente a porca Não o parafuso A letra C Ao esquentar ela Irá diminuir de tamanho E assim ficará mais apertada Facilitando a retirada do parafuso Completamente incoerente Se a porca diminuir de tamanho E ficar mais apertada Vai facilitar realmente Para retirar o parafuso? A resposta não, né, pessoal? Isso aí está errado A letra D, galerinha, diz o seguinte Ao esquentá-la Ela irá aumentar de tamanho Correto até agora Facilitando a retirada do parafuso Perfeito, pessoal Quando você aquecer a porca Quando o personazinho Quando o personazinho aqui da nossa tirinha Aqueceu a porca Ela dilatou Ela aumentou de tamanho E aí ficou mais fácil retirar A opção correta, pessoal É a letra D de dado Tá bom? E a letra E, pessoal Você pode até observar aqui Que ela está dizendo coisas Que tem nada a ver, né Ele diz assim Foi puramente sorte Pois é diferente Pois é indiferente Esquentá-la Para desatar rachar Está errado, né? Não tem nada a ver com sorte Aqui foi espertezo do cara Que em vez de usar a força bruta Usou a o que? A inteligência Galera, então vamos lá Para a nossa terceira questão A terceira questão diz assim Um pote de vidro De palmito Com tampa metálica Está muito difícil De ser aberto Então você resolve Colocar o recipiente Dentro de uma panela Com água quente Durante alguns minutos É o chamado banho-maria Tá, pessoal? E aí ele diz Ao retirá-lo E tentar abri-lo O que deve acontecer? Pessoal, no caso A gente vai ter um pote Que é feito de vidro E a tampa de metal Então quando nós Colocarmos o pote Para dentro de um banho-maria Ou seja Dentro de um recipiente Com água morna A gente vai ter que O pote vai aumentar De temperatura Quando ele aumentar De temperatura Ele vai dilatar Porém Ele é feito De dois materiais A tampa é feita De metal E o pote Ele é feito De vidro Então observem Os dois materiais Não dilatam igual O vidro O vidro dilata Menos que o metal Quando você colocar O conjunto O pote E a tampa Dentro do recipiente Com água quente Ele vai aumentar De temperatura Ele vai dilatar Porém o metal Vai dilatar mais Que o vidro E aí vai ficar Mais fácil abrir Tá, pessoal? Então, galerinha A opção que deve ficar Mais coerente Com a ideia Que eu apresentei Para vocês Tá bom? É o item C Diz o seguinte Deve ficar mais fácil Abrir Pois os dois materiais Sofrem dilatação Correto E o metal Dilatou mais Que o vidro Perfeito, pessoal O item C Tá bom? É o gabarito Da nossa questão Deixa eu só fazer Isso aqui direitinho Tá muito feio Eu não gosto De fazer as coisas feias Então vamos lá O item C Que deve ficar mais fácil Abrir Pois os dois materiais Sofrem dilatação E o metal Dilatou mais Que o vidro Tá? Resposta correta Para esta questão Tá bom? O item C Vamos lá agora Para o que nos diz A quarta questão Diz o seguinte Um fio de cobre De 100 metros De comprimento Sofre aumento De temperatura De 10 graus Celsius O coeficiente De dilatação Linear Do cobre É de 17 Vezes 10 Aliás 17 vezes 10 A menos 6 Graus Celsius A menos 1 E a pergunta É a variação Do comprimento Galera Se você quiser saber Qual é o tipo De dilatação Você vai observar O que ela está lhe pedindo Observe Que aqui ela pediu A variação De comprimento Então ela quer saber A dilatação Linear O ΔL E para isso Você vai usar Essa quarta Linha lá em cima Que diz que A dilatação Linear É igual O comprimento Inicial Vezes o coeficiente De dilatação Vezes a variação De temperatura E se você observar A questão Nos forneceu O comprimento Inicial Que é de 100 metros Falou também Ela nos disse Também O coeficiente De dilatação Linear E nos diz Também a variação De temperatura Que é 10 graus César Tá bom Então observe A gente tem todos os dados A gente vai só colocar Aqui nesta equação Tá bom E vai efetuar A multiplicação De eles Lembro eu Que a forma A forma Como você multiplicar Não vai interferir No resultado Desde que você Respeite a matemática Envolvida Não é ok Você não vai inventar Números Só vai poder marcar Aqui uma opção Então olha aqui Eu fiz o seguinte Eu peguei 100 Multipliquei por 17 Depois multipliquei Por 10 E esta parte aqui O 10 a menos 6 Eu não multipliquei Com ninguém ainda E vai ficar o que? 100 vezes 17 Vezes 10 Vai dar 17 mil E aí você vai multiplicar Por 10 a menos 6 Observe Nenhuma opção Tem potência de 10 Envolvida no meio Ok? Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte Você vai observar Que o expoente Ele é negativo E ele tem um valor De 6 negativo Tá? Então você vai Voltar a subir Porque você encontra Lá no final 6 casas Para a esquerda Ó 1 2 3 4 5 Aqui no 1 Acabou Então você vai acrescentar Mais uma casa Zero Tá? Você vai acrescentar Mais um zero Para fechar aqui As 6 casas Então vai ficar 0,017 metros Essa é a nossa resposta Tá bom? O item correto Seria o item B Ok? Vamos agora Para a nossa Quinta questão Uma chapa quadrada Diária 4 metros quadrados É feito De um material Cujo coeficiente De dilatação Superficial É igual a 1,6 Vezes 10 a menos 4 Graus Celsius A menos 1 Determine a variação Da área Desta chapa Quando aquecida Em 80 graus Celsius Pessoal Aqui ficou também Muito fácil Você identificar Que tipo de dilatação é Ele pediu o que? A variação da área Se ele quer saber A variação da área Nós estamos tratando De uma dilatação Superficial E aí você quer Encontrar A variação da área Você vai usar Essa equação Zinho lá em cima Ok? Porém a questão Ela forneceu A área inicial Que é 4 metros quadrados Forneceu O coeficiente De dilatação Superficial Que é de 1,6 Vezes 10 a menos 4 Graus Celsius A menos 1 Não podemos esquecer A unidade E nos forneceu também A variação de temperatura Que diz logo Que é de 80 graus Celsius Ela disse que a chapa Vai ser aquecida Em 80 graus Celsius Então pessoal É só substituir Esses valores Lá naquela equação Zinho lá em cima E efetuar a multiplicação Veja aqui Eu substituí Tá bom? E aí vai ficar 4 vezes 16 Vezes 10 a menos 4 Vezes 80 Eu peguei o 4 Multipliquei por 16 Depois multipliquei Por 80 Vai dar justamente 512 E esse 10 a menos 4 A gente vai só repetir aqui Porque não efetuamos Nenhuma operação Com ele ainda E aí o que você vai fazer? Como o expoente Ele é negativo E tem um módulo E tem um valor De menos 4 Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar A vírgula Que se encontra Lá no final Após o 2 E vai voltar Para a esquerda 4 casas Ah, mas tem só 3 números Só 3 casas Você coloca mais 1 Coloca um 0 Então vai ficar o seguinte Você bota aqui 1, 2, 3 Completo com 0 E aí vai ficar 0,0512 metros quadrados Perfeito? A opção correta Que a gente vai marcar aqui Novamente É a opção B Galerinha Agora vamos para Nossa última questão A sexta Olha o que ela nos diz Uma esfera de cobre Tem um volume De 1 metro cúbico A 10 graus Celsius O coeficiente De dilatação Em um lenato Cobra É de 17 Vezes 10 A menos 6 Graus Celsius A menos 1 Qual a variação Do volume Da esfera Quando ela for aquecida Até uma temperatura De 20 graus Celsius Pessoal Novamente Repito Ficou fácil Identificar Que tipo De dilatação É Ele não pediu A variação Do volume Então a gente tem Aqui uma questão Que aborda A dilatação Volumétrica E para encontrar A variação Do volume Você vai Usar Nossa regrinha Nossa fórmula Que diz Que a variação Do volume É igual A área Tá A variação Do volume É igual A área Perdão Tá Eu acho que Está errado Não é área Seria volume Tá bom E aqui gente Só corrigindo Tem só um erro De digitação Aqui seria O volume Inicial Vez O coeficiente De dilatação Volumétrico Vez A variação De temperatura Beleza Lembra Aqui seria O volume Inicial Não é A área E aí a gente Vai só Observar Que a questão Nos forneceu O volume Inicial Que é de 1 metro 1 metro Cúbico Nos forneceu Também O coeficiente De dilatação Porém Ela falou Pessoal O coeficiente De dilatação Linear Você não vai pegar O coeficiente De dilatação Linear E confundir Ele com Esse cara Aqui Esse aqui É o coeficiente De dilatação Volumétrico Mas para Achar Esse carinha Aqui Esse sujeitinho Aqui O coeficiente De dilatação Volumétrico Basta você Multiplicar O coeficiente De dilatação Linear Por 3 Olha como é Que vai ficar O coeficiente De dilatação No volumétrico Vai ser 3 vezes O coeficiente De dilatação Linear Então vai ser 3 vezes 17 Vezes 10 A menos 6 3 vezes 17 Pessoal Vai dar 51 Então o coeficiente De dilatação Volumétrico Vai ser 51 Vezes 10 A menos 6 Graus 7 A menos 1 Outra coisa Também que a questão Não nos deu De bandeja Mas nos deu É Dados Para nós Podermos Encontrar É justamente A variação De temperatura Ora A variação De temperatura Pessoal É justamente A temperatura Final Menos A temperatura Inicial Quem é a temperatura Final? É 20 Graus Celsius Né pessoal? E quem é a temperatura Inicial? É 10 Então você pega 20 Graus Celsius E vai Subtrair 10 20 Menos 10 Vai dar 10 A variação De temperatura Nesse caso Vai ser De 10 Graus Celsius Agora Galerinha É só você Colocar os dados Que a questão Nos forneceu E que você Conseguiu Também Encontrar Na equação Vinha lá em cima E determinar O valor Da variação De volume Delta V Vai ser Igual 1 Vezes 51 Vezes 10 Galera Nesta questão Você vai observar Que as opções Já estão em potências Tá bom? Estão Envolvendo potências Com base 10 Que é o que nós Temos aqui Então você vai fazer O seguinte Você multiplica 1 Por 51 Né? 1 vezes 51 Vai dar 51 E aqui 10 a menos 6 Vezes 10 Você vai Subtender E ter 1 aqui Tá bom? Nesse local aqui É 10 elevado A 1 Que é a mesma coisa Que 10, né? Vamos combinar aqui Isso aí Eu espero que você já saiba E aí o que acontece Você tem aqui Uma multiplicação De duas potências Com a mesma base Você vai repetir A base E vai somar Os expoentes Quando você repetir A base E somar os expoentes Olha o que você vai encontrar 1 vezes 51 Como eu falei É 51 E aqui Você vai repetir A base 10 Repete É 10 A base Que é 10 Você repete Tá bom? E o expoente Você vai somar Menos 6 Mais 1 Vai dar o que? Vai dar menos 5 Então a nossa resposta Pessoal É justamente É 51 E aqui E aqui pessoal Perdão Eu coloquei Metros quadrados Não é metros quadrados Seria metros cúbicos Tá bom? Opção correta A letra E Tá? 1 vezes 10 A menos 5 Vezes metros cúbicos Por quê? Por que metro cúbico? Porque ele se trata de volume Beleza? Galerinha Corrigimos aqui Essas questões Espero ter Sanado alguma dúvida Que tenha surgido Mas qualquer coisa Entra em contato Que eu estou à disposição Valeu E até a próxima Tchau